Você sabia que o Pantanal é um dos maiores berçários de aves do mundo? Uma das maiores características do Pantanal é a formação dos ninhais, que são os agrupamentos de ninhos muito comuns no Pantanal. Em somente um dos ninhais, os biólogos calcularam a existência de 5 mil ninhos, em média com dois filhotes cada. São nesses locais que acontece o acasalamento, a construção dos ninhos, os nascimentos dos filhotes e a alimentação de aves, como cabeça seca, a garça branca, a garça cinza, a garcinha, os socós bois, socós turminhocos, garças morenas, colheireiros, piguás, piguatingas.